Fala, turma! Mais um programa começando essa semana e já começa bem, né? Vocês já viram? Lançamento de coleção aqui na nossa linda loja maravilhosa, Redley Campus, dia sem fim. É o outono-inverno da Redley. O que seria um dia sem fim? É um dia com aquela vibe intensa, onde apesar de sermos outono-inverno, a gente está com cores vibrantes e estampas exclusivas. Vocês podem ver, olha essa mochila bordô da Redley, que espetáculo, cara! O máximo, hein? É uma mochila totalmente esportiva e que você usa também no dia a dia. Uma mochila com vários compartimentos, principalmente que faz esporte. É uma boa, tá? Foi entrar aqui na Redley, que fica aqui no Boulevard Shopping, está aqui, ó, o telefone da Redley para você e nossas redes sociais. Eu estou com uma camisa, tá? Verde militar da nova coleção da Redley e uma calça Comfort também. da Redley. Aliás, essas calças da Redley, que falaram para você, chega a coleção, sai coleção, eu fico com essa calça, porque essa calça parece que você não está usando nada, ó, um stress show de bola, olha isso. Fala, joinão! Seja bem-vindo, Flávio. Beleza, meu amigão? Beleza, meu amigo. Tudo jóia? Tudo jóia. Dia sem fim, a coleção acabou de chegar na loja e eu vi, por ser outono-inverno, a gente pensa com as cores mais frias. Não, vem muito colorido, cara. Sim, dá bastante estampado, bastante floral, essas estradas também que estão fazendo parte da coleção. Você já deve ter visto algumas e falado assim, essas são as tops. Não tem jeito, a gente fica doido quando chega a coleção, né? Vamos chegar. A gente fica maluco, cara, porque cada coleção que a Redley lança, bicho, eles lançam umas peças que são iradas, ok? Vem uma que eu vou logo separar de casa, porque eu me amarrei nessa peça. O casaco não tem jeito, né? Galera, dá uma olhada nesse casaco. Vocês estão vendo o que é? São corujas, tá? E olha o diferencial desse casaco, ó. Tem essa tela aqui que é um bolso. Achei top a peça, tem regulagem aqui embaixo. Tem regulagem de baixo. Ele é dobro face também, são dois lados. Sério? Você pode estar usando, você é Versace, está usando estampado e o lado todo black. O lado black, irado, irado. Caraca, olha esse, Jairo. Esse é o queridinho já da Redley, de toda a coleção, né? Que é o casaco de hipstop, ele vem com capuz, regulagem no capuz também. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você, eu acho que você deve concordar comigo. Às vezes as pessoas vão viajar pro exterior, pegar um lugar bem frio, vai chegar lá, vai pagar em dólar, vai pagar mais caro, podendo comprar um casaco deste gabarito, que isso é uma peça pra vida, cara. E o material, né? O hipstop é o material de que não escar. Super resistente, verdade, ó. É pra tempos frios, você tem o apoio do dedão também, que você pode fazer um maluco. Do dedão, exatamente. Ele é acolchoado também, ó. Ele é incrível essa peça, essa peça é incrível. E ó, chega e acaba numa velocidade muito rápida mesmo. Esse aqui também tá top, hein? Então, esse aí vem com a estampa da Redley dentro do capuz também. A estampa da Alma Solar. Isso. Cara, ele é bem legal, ele é todo acolchoado também, ele só não tem o diferencial, porque ele não tem o zip no peito. É verdade, é verdade. É um casaco mais sóbrio, né? Sim, sim. Incrível, incrível. Cara, saca a vibe desse moletom. Presta atenção. Aliás, essa estampa vem muito forte nessa coleção, né? Sim, vem em várias peças. Vem em casaco, vem em bermuda, peça feminina. No tênis também, que vem bem legal no tênis feminino também. Vai mostrar daqui a pouquinho. Linda essa peça. Linda. E o bom é que a Línia, quando vai fazer o showroom aqui, ela não repete grade muito grande, não. Chegou aquela grade, acabou. São peças exclusivas. Não é? Não é? Pra ter exclusividade em todas as peças. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Jairo. A peça de moletom, ela nos anos 80, foi o hit da época. E ela voltou do ano passado pra cá com uma força total, que as pessoas usam moletom pra sair à noite. Sim, até mesmo a bermuda, agora que tá sendo bastante usada também, o moletom, como parte de baixo, né? Que veio na coleção. Esse modelo. Cara, olha esse cinza, bicho. Que luxo. Ó, cinco vezes. Gente, adorei essa. Essa é bem legal. Corte a laser. Sim. O detalhe lateral aqui, uma fita. É verdade, peça diferente, cara. Essa coleção veio peças bem diferenciadas, assim. Cara, olha que lindo também. O listrado que não falta em toda coleção. Pois é, a Hedley pega pesado o listrado, né, cara? Ele foi pioneiro a lançar peças listradas. Sim. É uma coisa que deixa mais elegante também. Eu acho, eu acho. Eu acho o listrado chique. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cinco vezes, sem juros, em todos os cartões. Me diz uma coisa, Jairo. Sim. Tem uma parte da loja que a gente tá mostrando coleção nova, dia sem fim. Mas tem coleção antiga. A gente tá com um bazar. Que tem um bazar que sobe pouquíssimas peças e coloca umas peças únicas com preço incrível. Sim. Essas peças estão todas com 50% de desconto. Cara... Aí tem entre bermuda de moda praia, sunga, bermuda de moletomia. Cara... 50% já? 50% de desconto. E dependendo do valor, ainda pode dividir? Parcelo até em três vezes sem juros. Parcelo até em três vezes sem juros. Que maravilha. Olha essa, Carbo. E todos de elástico. Esse aqui eu tenho. Esse aqui eu tenho. Lindo esse aqui também. Estão bem legais também. E todas a prática com 50%, tá? Agora, antes da gente ir pra novidade do masculino, o que que tem de hit dessa coleção do lado feminino, eu percebi que tem muito tricô. Sim. O tricô veio com bastante força nessa coleção de inverno também. E nós falamos das cores, hein, Thiago? Sim. E veio bem colorido, né? Você vê que... Cara, que lindo. As estampas estão bem coloridas. Olha, mais tricô. Mais tricô agora. Caraca. Olha. Olha. O listrado vindo mais uma vez também pra arragar. Top no jeans, cara. Você quer ver essa jaqueta desse... Olha só que luxo. Olha isso, gente. Com design, com o Destroid aqui também nessa parte. Cara, e põe a meia pegada do jeans do estrado. Sim. Incrível. Nunca tinha fim de nenhum coleção da redress. Não, eles fizeram uma peça assim com desse estilo ainda não. Tá bem legal também. Gente. O short também que vem... Não, e hoje em dia, Jairo, você deve saber que você trabalha, você recebe o treinamento, que as peças monocromáticas, ou seja, toda ela de cima a baixo, toda de um mesmo tom, hoje tá porrando com força. Olha que legal que ficaria. Eu amarro, me amarro em total jeans. Você quer ver? É uma parada. Pega esse sapato, esse tênis novo que chegou lá. É, esse aqui é o flat form, com o zíper. Olha que legal. Poxa, mas já é mais altinho como as mulheres gostam. É, o flat form que tá sendo usado bastante agora pra as mulheres, bem procurado também. Olha que look incrível. E fica bem versátil também a questão do relax, né? Você só põe o pé... Exatamente, ele é ajustável, né? Ele é ajustável, você põe... Nossa, muito bacana, cara. Aqui, deixa eu pegar. Essa é a estampa, gente. Meninas, sem enlouquecer, cara. Essa estampa tá linda mesmo. O Jairo vai usar daqui a pouco os looks que ele vai experimentar. Você vai ver ela no tecido, rapaziada. Ele vai super bem também, o material bem confortável. Incrível, incrível, incrível. Mas olha aquele tênis que legal. Opa! Olha o que a Hadley fez pras mulheres que adoram o onça. Tá aqui, ó. Animal Print com couro. Que luxo! Aí, meninas. A Hadley, mais uma vez, mandando muito bem, né? Arrasou. Tem um floral, não tem, Jairo? Sim, olha. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Aqui é pra quem tem estilo, né? Sim. Lançou uma bordinha verde militar aqui. E você pode... E hoje o tênis, eu tava vendo num editorial de moda do Jornal Globo. Cadê a Nuela? Que o tênis hoje, ele é completamente acessível pra noite, cara. Sim, com certeza. As mulheres mais despojadas estão usando, até com o longo estão usando o tênis. Tá sendo... E a coleção veio bastante assim, vestido longo e o tênis pra complementar o look. Pega algum pra eu dar uma olhada aí. Ó, a gente teve na coleção também, ó. O molho, que é só de fechar o pé. Ah, o molho é só pé. Bem versátil também. É charmosinho mesmo. Que é uma coisa mais despojada pro dia a dia, né? Verdade, verdade. Bem legal. Aí a gente tem até o mule flat form, que ficou bem legal também. Incrível! Ele mais altinho, que as mulheres procuram bastante também. É, porque vocês gostam, meninas, de ficarem em salto, né? Mas aqui vocês estão altos de qualquer forma por ser um flat. Muito bacana. Pega um vestido que você achou bacana aí. O Jair tá pegando pra mim? Deixa eu mostrar a Coruja, que veio na missão masculina. Ela com uma estampa maior nessa blusa de malha. Olha que incrível. E aqui você pode ver que tem listros com estampa. Elas conversam por ser um só tipo de estampa. Hadley é top. Caraca! Olha essa peça. Caraca! Aí, meninas, presta atenção. Um verde militar, bem legal. Mas já de novo? Sim. Olha esse um também que fica com questão de inverno. Agora você pode usar uma última galona. Caraca! Que fica bem legal também. Cara, aqui, de boa, é um look completo, já. Sim. A jardineira com uma camisa que é tipo uma malhazinha canelada. Isso, uma malha canelada por dentro. Você pode também estar usando também uma malha de manga longa também, se tiver um vídeo mais fino. Fica... Exatamente. Dá versatilidade, né? Até usar de um estampado, de um listrado também da coleção que tá bem legal também. E geral, isso aqui é um coringa, bicho. É pra vida. Sim, com certeza. É pra vida. Contendo com tudo. Até com os tênis estampados também, que estão bem legais também. Olha... Olha esta peça. Vocês podem fazer ela com uma bolsa diferenciada, dar um nozinho nela. E olha a estampa, bicho. É uma peça bem versátil, como você falou. Você pode estar amarrando na frente, pode estar usando ela como o ombro também. E o quadriculado também, que não tem jeito. A coleção tem que ter. Engraçado. Eu percebi que o quadriculado vem forte no feminino agora. Sim, com certeza. Quadriculado, meninas. E flanelado. Sim. Massa demais. Eu adoro mulher. Uma calça jeans e uma camisa flanelada. E olha essa peça. Esse cropped também. É um cropped também no mesmo material. Sim. Cara, e o preço é super em contas. Você vai comprar um negócio desse por R$150. Muito. Nossa. Que ilusão que é... Mais uma vez. Caraca. Olha isso. É, Adelie. Dia... Dia... Diaz assim, né? Diaz assim. O muller listrado também, que vem na coleção. Aqui a pegada é bem neve, né? Sim. Com essa troca de cores aqui, que é o marinho, branco e vermelho. Pra quem não sabe, o estilo dele é esse aqui. Agora, esse sapato também. Esse tênis, eu não tinha visto. Bem diferenciado. Todo em couro. Ele é mais rocker. Assim, com essas que vem a onus aqui na lateral. Caramba. Ele tem um zip que veio... E outro, dá pra dar uma bossa, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. É couro, viu? Pra ti. É couro mesmo, tá? Demais. Vamos vir pro lado de cá. Aqui tem os modelos originaux, tá? Que são modelos que não saem de moda jamais. Mas se eles... Cada coleção que eles lançam, eles dão uma pegada diferenciada. Com certeza. Esse jeans também que veio com detalhe, com viagem todo em couro, ó. Ficou bem legal também. E o detalhe do jeans com caramelo ficou lindo, hein? Sim. O suede, que toda coleção de inverno vem bem legal também. Esse em verde. Nossa. O viagem... Eu tô no Mega Minas. Sim, ele veio com a borda monocromática também, que ficou bem legal também. O estampado por dentro, que é uma coisa que... Sabe uma parada que chama atenção na Header? É o acabamento. Sim. Ó. Esse estampado. Incrível. Incrível. Rapaziada, tem os olhos do meio com o tênis. Sim. Não é? A gente veio na coleção, vou até mostrar pra você uma de meios de cano alto também, que são bem legais, estampadas. Dá pra complementar o look também, que fica bem legal. Pô, eu tô perdido aqui de tanta coisa linda, gente. Tanta coisa... Ai. Cheguei numa parte que destrói, bicho. Essa parte aqui da Header... Deixa a gente meio maluco, sabia? Olha isso. Rapaziada, mira, vai por mim. Essa camisa... Bicho, faz tempo, faz tempo. O pesado dos botões também. Não, lindo demais, super trabalhado. Esse linho também, bem legal. É linho, é linho. Cara, peça luxa isso aqui. Outro lance também que eu mostrei pra você foi os casacos double face, viemos camisa também, ó. As busas também double? Isso, dois lados. Aqui ela é cheia de detalhe e o do outro lado toda quadriculada. Isso, que tá vindo bastante legal nesse também, nesse inverno. Calça alfaiataria também vem forte, não é, velho? Sim. Pega pra gente dar uma olhada. É questão do elástico também que eu te mostrei. Olha que espetáculo, cara. Isso veste. Um teste muito bem e confortável. Que é uma maravilha. Verdade. E o design dela é todo... Ela é mais acenturadinha, né? Isso, isso. Olha o detalhe do elástico, ó, que nós falamos. Detalhe em couro também na ponta do cadar. Você vai vestir essa camisa daqui a pouco, o pessoal vai ver ela no seu couro. Não, essa camisa... Olha só que look. Mostra, olha que look. Fala sério, né? Perfeito. Pô, incrível demais. Incrível. Essa aqui é como você tá usando, não é? Isso. Essa panelada aqui, ó. Essa camisa da coleção também, que tá bem legal. Eu adoro esse tom de xadrez. E o quadriculado é elegante, né? Não tem jeito a gente usar. Mais uma vez a coruja, ó. Essa camisa tá bem legal também. Eu comprei a bermuda de Taquetel dela. Tá linda. Tá hidrada também. Caraca, bicho. É uma mais bonita que a outra. O sujeito fica doido aqui. Essa camisa da coleção, olha que legal. Esse floral também, que não perde esse conceito de floral. E vou falar pro pessoal, acabou de chegar, né? Acabou de chegar. A gente acabou de receber o pregui da coleção. E aqui chega a peça toda semana, tá, gente? Deixa eu achar. Me amarro. Meio me amarro. O sujeito tá ali nas camisas que tão vindo por vir agora. Agora, olha o detalhe do botão em Madri Pérola. Vamos falar sério que dá... A renda é rasa nesses detalhes. A bossa que dá na peça é incrível. Você quer ver uma parada que eu vou fazer aqui pra vocês? Eu vou jogar a mistura de cores de jeans. Eu vou colocar um jeans colegial, com um jeans mais claro por cima. Um total jeans, mas que tem todo o meu respeito. Fica bem legal também. Caraca, incrível. Sem falar que o jeans da Hadley, ele tem uma parada que eu falei pra vocês. É um melhor legindo, é um conforto. É isso aqui, ó, cara. É isso aqui, ó. Esse aí é o jeans moletom. Bicho, parece que sim. É diferente de tudo que eu já vi. Sim. Questão de conforto, né? É conforto. É conforto. Sempre se confortar de repente sair hoje em dia é muito legal. Pra sair, pra viajar, é conforto. Agora, o que chegou de t-shirt, coisa mais diferente nessa florzão? As t-shirts da coleção, que são estinturadas, que estão bem legais também. A coleção moda praia, que independente de ser inverno, né, a gente tem também as bermudas de praia. Deixa eu pegar uma moda praia aqui pra mostrar pra vocês. Olha essas estampas legais. A gente se abusando do floral também, que fica bem legal. Olha que pegada. Bacana. Isso aqui é o estilo heavy de ser. É o estilo heavy. Aqui, 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 esse look aqui tem alma solar, tá? Eu tenho certeza. Olha essas estampas também. Você vai usar ela daqui a pouco, a galera vai ver o seu corpo, rapaz. Sunga, sunga também chegou agora? Sim, a gente recebeu a coleção nova de sunga. Os modelos. Cara, que linda essa marinha. Caraca, olha esse degradê, bicho. Sinistra, hein? Tá bem legal. E falando do short de alasco, tá botando apenas bem alto, ó. Olha essa estampa, que legal. Deixa eu ver aqui. Em verde. Irada essa estampa. São folhas, são flores. Olha a corujinha aqui, igual a minha. Aqui. Eu tenho essa, gente. Adoro essa bermuda, ela é muito massa. Bem legal. Olha essa. Caraca, bicho. Cada um mais incrível. Elastano, tá? Elastano, exatamente. Mais leve o material. Olha esse flúor. Caraca, bicho. Todos eles 100% elastano, o material bem. Você sai da água praticamente seco, cara. Sim, essa é a cavidade bem mais rápida do que os outros materiais. Coloca aí pra mim, por favor, Jair, que eu vou dar uma futucada aqui pra olhar. Umas paradas que eu gosto. Olha o que eu falei pra vocês mais cedo. O listrado, mais uma vez. Os olhos listrados. Todo nessa blusa. E o legal foi o detalhe do bolso. Foi. Em cinza. Foi, foi, foi. Deu uma pegada de lado também. Caralho, que tom de listras, hein? Não, esse daqui não tem jeito não. Para aí que eu vou montar o look. Lá, vou eu montar o look, tá? Isso é uma coisa que você sabe que eu gosto pouco. Lá, vou eu montar o look. Lá, vou eu montar o look. Mais básica também, uma coisa mais... É, pra quem gosta de uma coisa mais sóbria, né? Sim. Muito legal. Deixa eu botar aqui. Bota aqui a bola aqui. A estampa que eu te mostrei do shortinho veio em bermuda de linho também. Olha que bermuda legal. É linho aqui, cara? Sim. É um material super leve, macio, confortável. Rapaz, o linho é tão nobre que até no caimento dele, quando você bota a mão na peça, você vê a diferença. É muito bacana, muito bacana. Mais listras. Mais listras. Ah, o listrago veio bem legal nessa coleção. Cara, adorei isso aqui, hein? Unido demais. Com esse fundo também, né? Muito diferente, manchadinho. E os detalhes sempre com bolso. Sempre, sempre. Um botãozinho de madeira aqui. Caraca, bicho. Muito top. Muito top essa coleção da Hedri. Cara, agora uma coisa que sai bastante aqui também são as mochilas. As pessoas procuram muitas mochilas e a Hedri tem uma pegada muito forte. Por sermos uma alma só lá, a gente capricha no visual dos mochilas. Ó, coleção tem mochilas estampadas. Eu mostrei a roxa lá fora, é bordô. Caraca, bicho. É legal. Compramento para notebook, ela vem com capa de chuva também. São espaçosas, cara. São 30 litros. É uma das maiores mochilas do mercado. 30 litros, Jair? 30 litros. Bacana demais, hein, bicho? Ó. Vamos abrir para mostrar o compartimento para as pessoas. O material dela é o Hipstop. É o mesmo material que a gente mostrou no casaco da outra aula ali. Impermeável. Sim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cara, dá para você botar tudo. Tudo que você tem. Telefone, tablet. Compartimento para tudo. É grande. E além de ter as regulagens também, parte da frente, a barrigueira para prender. É verdade. Você pode abrir a frente até para questão de segurança, né? Até para você fazer uma viagem, uma... O que é a barrigueira aqui? Vem duas barrigueiras. Agora a barrigueira da parte do peito e a parte de baixo também, para dar uma segurança melhor. Incrível. Incrível demais. Demais, demais, demais. Fala, Jair. O que você... Gostei disso aqui, hein? Essas também, isso aqui, questão do estado, né? Mas olha a lista dessa. É uma lista grossa, mas... A combinação das listas... As cores que estão postas nas listas são incríveis. Os tênis, né? Que a gente não tem como falar, né? Que isso vem top demais. A questão da estampa que eu mostrei da camisa lá. Cara, é essa vertente bacana que é a Red Red Dalla. Coloca nas peças. Se você quiser usar um look monocromático, você vai mostrar um... Um look da mesma cor. Você vai conseguir usar. E a mesma estampa também. Muito legal. Opção boa de presente agora, porque tem aniversário, tem festa. Todo mundo vai ganhar um boné. Todo mundo vai ganhar um boné. Não erra jamais. Nem boné e nem sandália erra. Quem quiser gastar um pouco menos, a opção está aqui, tá? Todos os bonés novinhos que acabaram de chegar nesta coleção, eu tô no inverno, o Redley. Adoro o resto constitucional. Esse tá bem legal. Com o original já frente. O tela voltou bastante também, ser usado agora, esse modelo de tela. O snapback também, que é esse de aba reto, mas é uma aba versátil. Ela vem reta, descansada. Não, mas o neguinho pode estar rodando uma envergadura nenhuma. E tá o gosto mesmo. Bacana. Achei esse o mais bonito. Achei esse o mais top. Essa cor, assim, com marrom, que deu um destaque com marrom, com azul. E ele todo azul longo também, que ficou legal também. E aí tá parecendo um jeans, né? Sim, esse material remete a um jeans. Muito legal. Jairão, chama o pessoal de casa pra vir aqui na Redley conferir a nova coleção do Tony Vierma, que acabou de chegar. Mas agora, meu irmão, eu quero ver usando umas farfas massas que a gente separou pro pessoal de casa, que a gente não mostrou todas. Agora eu vou vestir todos os looks pra mostrar pra galera de casa aí. É agora, pra vocês. Aí, vem pra Redley nesse momento, tudo em cinco vezes, sem juros, em todos os cartões. E aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar a roupa certa pra qualquer ocasião. Tanto você, mulher antenada, como você, meu amigo, querido telespectador, que gosta do que é bom. Vamos lá. Jairão, manda ver, brother. Que agora é com você. Vai. Redley Campos. Jairão, manda ver, brother. 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 Obrigado.